Hello, Doncilicious e Doncilicious! E mais um vídeo no ar! Gente, eu vou falar dos meus livros favoritos. Eu até separei aqui. Tem até um gibi no meio. Um que eu tô lendo e... Bom, gente, dois livros aqui. Era da minha mãe. E eu ganhei quatro livros de aniversário. E só um eu comprei da revestinha da Avon. Porque, né? Porque eu era mais criança. Eu comprei porque também tava... Tava, tipo... Todo mundo tinha. Até minha amiga tinha, eu acho. Não sei se minha amiga tinha. Aí eu queria um também. Porque ela falou que era muito legal. Então, aí eu fui por um gibizinho da turma da Avon. Enfim. Bom, eu gosto muito, muito, muito de ler. Eu acho que eu já falei pra vocês um pouco sobre mim. Lá naquele vídeo lá. Primeiro vídeo do canal. Mas, minha gente. Minha querida gente. Pois é. Pois é. Pois é. Eu não tenho tantos livros assim. Tantos livros. Eu tenho poucos livros. Eu acho que vocês vão um dia ver que eu tenho poucos livros. Mas eu tô naquela, tipo, que louca, querendo comprar mais. Então, eu tô juntando dinheiro. Sério. Um livro que eu li. Muito, muito mesmo. Muito tempo atrás. Eu ganhei esse livro de equipe dos meus... Da minha professora Juliana, de inglês. Eu adorava, gente. Ela. Eu adoro ela. E muita saudade dela. Porque eu tô no segundo. E ela me deu aula até lá na oitava série e tal. Então, ela me deu esse livro. Ela me deu quatro livros. Dois eu não lendo. Mas é muito tempo atrás. Eu não lendo os dois. Porque aí eu fui pegando outros livros pra ler. E tal. Enfim. É a última música. Esse livro aqui da minha professora Sparks. É, gente. Sério. Eu chorei muito. Aí depois eu vi que tinha filme. Eu nem sabia que tinha filme. Eu fui lá assistir o livro. Depois que eu li o livro. Eu sei porque que eu não assisti o livro. Eu não sabia, né? É, sério. Eu mei muito. E muito obrigada por ter me dado essas coisas. E. Sério. Muito, muito lindo. Muito lindo. Muito lindo. Porque a gente não mudou da escola, né? Tá. A gente nunca viu, né? Eu não sei o livro. E eu que não sei o livro. Então, eu não vou falar muito mais detalhes aqui. Mas a história também é uma história muito linda. É uma história muito linda. E é. Tá. E ela é uma história. Então, ela... Ela... Eu vou explicar por vocês. Porque... Eu adoro. Sempre que adorei ler. E ler pra mim é muito bom. Porque... Quando assim... Eu sou daquelas... Que... Sei lá, gente. O livro, ele me ajuda a retender muitas coisas, sabe? É uma coisa que eu não gosto de ler. É uma coisa que eu não gosto de ler. É uma coisa que eu não gosto de ler. É... É... Esse livro fala, né? A história, tipo... Como ela muda, né? Como o personagem dela muda durante a história, né? Que eu corto aqui no livro. É muito legal. E isso também, sabe? Me ajuda. Porque às vezes eu tô pensando por coisa que eu tô no livro, sabe? Toda aquela, tipo... Só que eu não sabia que isso ia acontecer no livro. Aí eu pego isso pra mim. Entendeu? É isso aí. Enfim. É... 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 E aí... Eu gostei muito desse livro também. E... Do mesmo autor, que é o Nicholas Starks. E também da professora que ela me deu também. Sim. Ou do livro. Que veio junto. É um homem de sorte. E é... Isso aqui é capaz de curtir a nossa aladora. Do destino. Esse livro aqui, gente. Que eu não assisti aqui. Eu gostei muito. Eu li o livro inteiro. Inteiro. Nem eu acredito. E mais um livro que eu chorei no salto. Muito. Um livro que me fez... Sabe? Tipo... Eu no começo não entendi nada do livro. Eu falei... Ah, vou parar de ler. Não tô entendendo nada. Mas, é... Sério. Pegou uma parte aqui. Nossa. Meu Deus. Eu comecei a ler. Tipo, ler. E ele... Sabe? Sem... Sem parar. E na hora que eu cheguei no final. Eu falei... Não. Não pode ter acontecido isso com ele. E tal. Não é que eu vi. Era com o outro. E enfim. E aí... Gente. É muito... Eu não me sei. É porque... Sei lá, gente. Também não sei quem não está assistindo. E você não tem assistido. A gente não está assistindo. Estava longe metido com eu. Que nunca vi. Eu não me sei. Eu não quero me expor. A gente está. Eu não me enxergo. Hoje eu não me enxergo. Mas, Leia. Leia que é muito bom. Eu não estou Leia. É muito bom, gente. Muito. Eu acho que eu vou ver se eu posto algumas frases do livro lá no blog, tá? Mas, se você ficar curioso, eu vou e posto lá no blog. Mas, eu não vou falar aqui a história. E, mais um livro que eu gostei muito de ler. Eu acho que é o pior livro de todos. É isso aqui. O pior livro. E ele é evangelista, sim. Só que ele é, tipo, muito, muito, muito. O John Boone. Boone. John Boone. Boone. John Boone. E, gente, sério. Eu olhei assim e falei. Nossa, calma, né? Eu peguei assim. Mas, o que você lê é, tipo... Você, sabe? E o mundo é como é, sabe? A vida e a caminhada de um cristão. E você que quer um livro, assim, mais religioso e tal. Mas, bom, gente. Esse livro aqui, ele é bem criativo. Ele é em forma de teatro, sabe? De roteiro. Tem, ah, o nome do culano e a fala dele. O nome do culano e a fala dele. E é assim que é esse livro, ó. Ele é podido, assim. O nome... Ah, e ele tem desenho também com esse filme aqui. E, gente, sério. Esse livro é incrível. É que ele fala da cidade, da felicidade. Ele fala da vez como é, tal. É como se manter sempre em frente, sabe? Seguir em frente e olhar pra Deus. Porque esse é o ponto, sabe? Olhar sempre pra Deus e seguir o caminho. E nunca olhar pro lado, pra outro, pras pessoas, assim, que te juntam e tal. Nossa, mas a gente tá muito feliz, tá bom daí. Então, ele é um livro que, tipo, te ajuda muito. E... Bom, gente, então, continuando. É... Ele é muito, muito, muito bom esse livro. Então, ele fala, tipo, da caminhada mesmo. Da caminhada de um cristão. Ele é muito bom se vocês, mas não é muito bom se entender mais ou um pouco. Quanto mais, muito, assim, lá. Isso me ajudou muito a ver muitas coisas com os olhos, sabe? Então, esse livro me ajudou muito. E espero que eu ajude vocês também. E vou deixar lá no blog o nome do escritório, o nome do livro e tal. Pra vocês verem, então. E se eu achar o site, o site esquema e tal, eu deixo lá também. E o próximo livro que eu já li também, o livro não de mim, é esse aqui. A turma da Glória, que ele é bem bonito, gente. É... E o título dele é... Coisas que as garotas devem de saber. E sobre saúde, que é alimentação, que tem também a sua pele, maciagem, cabelo, roupa, seu corpo, relacionamentos, amigas em casa de amigas. E tem muitos temas aqui, muito legais, se você é uma paciente ou se você está empurrando, mas tem esse, esse GB aqui é muito bom, tá? Ele me ajudou muito também, da turma da Glória. Então, gente, sério, eu gosto de ir piante, muito pouco, e os desenhos, detalhes, e o caminho passou lá na corra, lá na corra, na rua. E, bom, aqui vai falar muita coisa que você precisa saber, entendeu? Então vai, aproveita, olha lá a procura, o silêncio aqui, o menino desse chiquinho, tá? Nossa, gente, faz muito tempo que lançou isso aqui, e eu tava louca por colocar isso aqui, ó. Vamos ver, eu tava na quinta série, e um livro atual que eu estou lendo, que eu também tô gostando muito, muito, é do Mark W, é do Mark Becker. Ele é um psicólogo, mas também formado em teólogo, ele é um psicólogo, também formado em teologia, e o nome do livro é esse, Como Deus me adorna. Pois é, Deus me adorna, gente. E é incrível, eu tô lendo ele ainda, faz pouco tempo, mas tem muita coisa aqui que ele fala, que é dele, tipo, ele fala, os temas que ele aborda nesse livro, é... Nossa, meu Deus, o tema que ele aborda nesse livro é sobre dor de comprimento, Tem muito medo, ansiedade, que eu sou muito nervosa, tristeza, vergonha, raiva, felicidade, humor, então, são sentimentos do nosso dia a dia, sabe? Tem muita... ele, como ele é psicólogo, ele... O... O... O seu trabalho, assim, sempre. Muitas pessoas, sabe, como exemplos, pra vocês, pra gente, melhorar, sabe? E, nossa, esse livro é muito bom, eu já me enxergo muito, ainda mais com o tema da ansiedade. Mas eu ainda tô com medo, enfim, não, e tal. Falta um tema pra mim chegar na ansiedade. Esse mesmo produção... Falta tema, né? Falta só esse tema, né? Pra quem terminar aí, que a ansiedade... Eu acho que vai me ajudar muito, né? Então, meus curadores... Esse é o último livro pra fechar, porque eu tô lendo, porque eu gosto muito dele também, porque eu tô gostando, porque eu tô querendo uma paixão. Paixão! Paixão! E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Desse... Não, não sei se sabe, mas eu tô lendo. Ai, deixa eu lendo. Eu tô gostando muito desse livro, que eu gosto de ler, desse livro. Eu gosto muito dos outros livros. E ainda tem mais dois, sim, pra eu ler. Aí, porque eu não... E aí, galera, eu já tava pensando... Eu vou ler, gente, porque não tem mais livro. Mas tem dois, ainda que eu não li, graças a Deus. Que tá ali pra mim ler. E, bom, gente, ler é muito bom, tá? Te ajuda muito. Ainda mais quando você se sente sozinho. Leitura, bem-vindo. Eu lembro que quando eu vudei na escola, né? Que aí, todos os amigos se separaram. E só... Sabe? Eu nem falava muito com as outras pessoas. Aí eu ia na biblioteca e pegava o livro e falei... Porque eu sou muito tímida, sabe? Uma pessoa, sim. Só que, por fim, eu fiz amizades, né? Com os brasileiros. O último, por quatro pessoas se chamaram aqui. A Vitória, a minha amiga, e a minha amiga. E a minha amiga, e a minha amiga. E a minha amiga. E a minha amiga. E elas são assim... E agora eu tô morrendo de saudade dela. Gente, eu ia chorar. E aí, porque criou a nova escola ali, né? Uma boa escola aqui. Aí eu saí daquela lá. Fiquei um ano lá. Aí eu voltei pra cá. E aí veio os meus amigos. Só que... Gente, sério. Aí... Eu fiz amizade delas. E sério. Claro, aqui eu também tenho amizade. Gente, eu tô... Eu tô chorando. Então só um pouquinho. E também a Keyla. O Thomas também, moça. O Thomas também. O Gabriel também. E a gente beijou pra todos vocês. E uma coisa que eu vim falar. Um pouquinho da sua vida. Nossa, gente. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E, bom. Partindo, né, gente? Adoro. Adoro o vídeo aqui. Coloca a hashtag outro vídeo aí. Hashtag outro vídeo. Porque eu quero deixar já vários vídeos prontos pra vocês. Ah, gente! Eu ia esquecer de falar. Eu quero que vocês me ajudem. A divulgar. Nossos Onze Elixas. A divulgar pra nossa família ficar maior, né, gente? Pra ser vários e vários e vários Onze Elixas. E que... Ah, gente. Sério. Que sou eu não. Isso não foi. Me menti. Mas a gente sempre começa com o zero, né? E eu sei que é isso. E, bom. Eu queria falar pra vocês. Ah, e eu ia esquecendo. Eu quero que vocês me ajudem a divulgar. Os Elixas e Donos Elixas. Divulgar o canal, o blog e tal. Eu vou começar a postar mais, sim, gente. Porque ele tá nas férias. E eu vou começar a dar o meu melhor na escola. Aqui tá. Deixa eu deixar um pouco de lado. Mas eu vou ficar de novo. Tá, calma. E, bom, gente. Vamos aí ajudar pra gente sermos mais de... Mas, hum, muitas Onze Elixas e Donos Elixas aqui. Que a gente postou uma família muito grande, tá? Então, já deixa seu like aí. Que já vai estar ajudando. Comenta. E se você não é inscrito, se inscreve, por favor. E aí divulga pros seus amigos. Se você achou legal. E aí, se você achou legal. Então, divulga aí pros seus amigos. Pra estar ajudando, né? E comenta aí que vídeo que você gostaria de ver. Um tutorial de make, que make que você gostaria de saber. Alguma dúvida sobre maquiagem. Sei lá. Alguma coisa que tenha a ver com a sua família. Ou qualquer coisa que você queira saber. Que você queira ver aqui no canal. Então, comenta aí, gente. Pra vocês darem ideias também, né? Pra vocês também. Tá sempre falando, comentando, se interagindo. Então, eu gosto muito disso. Então, eu gosto de interagir. Eu gosto muito, muito, muito. E visitem o blog, por favor, tá? Senhoras e tantas. Os senhores vão ver. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E desse vídeo. Nada mais. Enfim, um beijão. E até a próxima. Bye!